E aí galera, aqui é o Kojoin, bem-vindo, a gente vai falar de Fry Cry Primal, que acabou de ser lançado aí dia 23 Aí eu já vou dar minha análise do jogo aí, porque eu vou ter bastante coisa pra fazer durante os dias aí E não vai dar pra me terminar o jogo já de imediato Mas eu já vou dar o meu análise que eu achei do jogo até o momento O jogo sim, é um Fry Cry, não tem como negar, tem todos os recursos de Fry Cry Mas não tem mais armas de tiro, de fogo Então você só vai contar aí com armas de lança, arco e flecha, faca, nem faca, é adagas Tudo feito com pau, ossos e madeira, porque não tinha ferragem naquela época O pessoal não sabia fazer esse tipo Porque a história se conta 10 mil anos antes de Cristo Então, o jogo se baseia na sobrevivência, tá? Não tem uma história específica, a não ser uma tribo que quer matar a outra E por aí vai Mas uma real história, o fim do contexto, ainda no momento eu não vi Anunciar a sobrevivência e manter a sua tribo viva e assim vai dominar mais lugares Então, você acaba sendo um personagem que dá comandos pra corujas, roubo Alguns outros animais pra você ter um controle melhor do ambiente Por quê? Porque você não pode andar pra um lado ou do outro sem uma viagem rápida Ou andar com aviões, helicópteros, carros, não tem isso no jogo Então é na correria andando mesmo Ou viagem rápida que acaba deixando o jogo chato você usar viagem rápida Eu prefiro ir andando de um caminho pro outro E você tem que sobreviver, fazer caça, catar alimentos, matar animais Alimentar os seus bichinhos, o urso, o tigre e assim vai Pra não deixar eles morrer Eles te ajudam num combate O combate ficou bem gostoso, não ficou ruim Apesar de estar muito fácil Mata os caras muito fácil, tá? E uma outra coisa que eu não gostei do jogo foi Tirar o modo cooperativo multiplayer do jogo, cara Eu odiei isso, cara, eu jogava pra quase muito em copo no 4, cara E desse arrancaram Nossa, isso faz uma falta terrível Isso me judiou bastante, cara E eu achar massa você poder andar com o seu amigo do lado ali E fazer as missões e você tem que andar junto Porque não tem um jeito de um correr na frente do outro E eu ia achar massa demais, velho E é um ponto muito negativo pra mim nesse jogo Que o pessoal do Ubisoft tirou Mas eles compensaram isso em gráfico O jogo tá realmente lindo, muito bonito Detalhado cada coisa do jogo, tá? Então acho que foi até por isso que tiraram o modo copy Mas não justifica ter tirado o modo copy, cara Eu achava muito bom o modo copy do jogo Então, pela história aí Que eu ainda não achei um fundamento perfeito nessa história Eu vou dar 9 O jogabilidade do jogo Como sempre, Fracquire tem uma jogabilidade muito boa Eu vou dar 10 pra jogabilidade E gráfico aí, também está dando 10 Porque o jogo está realmente lindo, tá? Bug até agora, no momento Não achei nem um bug que comprometa o jogo, tá? A não ser uns defeitos, mas coisa bem básica Nada que dê defeito no jogo E dê críticas aí Mas o jogo em si, ele está muito bom Eu vou dar uma geral 9 pra o jogo aí Que vale muito a pena você comprar A não ser que você goste só de jogo multiplayer E copy Que esse não tem Esse é só história Pode ser jogado offline e online Então fica aí a dica do cojão Espero que vocês tenham gostado E dá aquele abraço Tchau, fui E não se esqueça de se inscrever no canal E compartilhar nosso vídeo aí, galera Beleza? Fui! E compartilhar nosso vídeo